Esta novidade vai ser mostrada esta semana a dermatologistas, esteticistas e cirurgiões plásticos de todo o Brasil, reunidos num congresso no Rio. Um processo que acaba de vez com as manchas senis, manchas que costumam aparecer nas mãos, no rosto e nas costas de pessoas de meia idade. E o mais incrível é que este processo mistura as técnicas mais avançadas do mundo com o antigo remédio dos índios brasileiros, o extrato de uma planta chamada paraopeba. No tratamento criado pelo professor Elias Sima, o pedaço de pele onde está a mancha é congelado a 50 graus abaixo de zero. Quinze dias depois, o pedaço da pele congelado cai e surge no lugar uma pele nova e perfeita. Veja a comparação aqui. A mão direita ainda não foi tratada e está coberta de manchas. Na outra mão, as manchas foram congeladas e desapareceram completamente. Segundo o professor Elias Sima, as manchas aparecem quando a pele perde a capacidade de renovação das células. O congelamento força a renovação e as manchas desaparecem. O professor garante ainda que o tratamento não tem qualquer contraindicação. E quem já fez, diz que enquanto as manchas estão congeladas, é possível levar uma vida perfeitamente normal. O professor me liberou, disse que eu posso trabalhar novamente, posso lavar as mãos, posso fazer serviço doméstico, o que eu estou fazendo. De modo que não influi em nada a minha vida normal. Essas cascas que ele já me preveniu caíram e as mãos ficaram lisinhas, como pode ver, igual. Não tinha problema mais novo. As manchas senis geralmente aparecem em pessoas na faixa dos 40 anos. Mas às vezes surgem bem antes, quase sempre por causa do excesso de sol sobre a pele. As manchas não são consideradas como doença, mas costumam provocar problemas psicológicos, porque para muita gente elas são sinal de velhice. O professor Elias Sima diz que o tratamento com a neve carbônica que congela a pele só é possível por causa da ação do extrato de paraopeba, que é aplicado assim que a pele é congelada. O extrato de paraopeba, muito usado pelos índios, impede que a pele queimada pelo congelamento se transforme numa ferida. Ele descobriu a ação da paraopeba quase por acaso, quando viu uma jovem que tinha sofrido muitas queimaduras no incêndio ficar sem nenhuma marca no corpo. Isso porque a avó dela, uma velha índia, aplicou o extrato de paraopeba. A partir daí o professor Elias Sima começou a fazer experiências com a plantinha e teve o maior sucesso. A simples aplicação da neve carbônica produz uma bolha de água, ou seja, uma queimadura na pele. Daí a necessidade de se utilizar o extrato de paraopeba, que é uma solução concentrada que além de inibir a queimadura, ela tem a faculdade de acelerar o processo de regeneração celular.